E agora, seguimos para São Mateus. A Câmara aprova decreto legislativo que derrubou o reajuste autorizado pelo município nas contas de água. E quem tem mais informações pra gente é o Jota Barbosa. Boa noite, Jota! Olá, Penélope. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? A votação foi unânime. Até a base aliada do governo votou a favor do decreto. A Câmara de Vereadores de São Mateus aprovou por unanimidade, na noite dessa segunda-feira, o projeto de decreto do legislativo que derrubou o reajuste abusivo nas contas de água do município. Eu fiz esse projeto para anular esse decreto, sustar esse decreto, porque a Constituição Federal e a Constituição Estadual dá essa condição para o parlamentar. E é por isso, com esses embasamentos, porque o Executivo, ele aumentou a conta, em muitos casos, mais de 50%. Se a inflação deu 3%, 4%, como é que você vai aumentar uma conta com mais de 50%? Em seu discurso, o presidente da Câmara, Paulo Fundão, autor do projeto, afirmou ser inadmissível uma pessoa aposentada que ganha o salário mínimo ser penalizada pelo reajuste. Aprovado aqui, nós iremos publicar, nós iremos publicar no Diário Oficial do Estado, e aí é só ele cumprir o que esse parlamento, através dos 11 vereadores, pelo visto, os 11 vão acatar esse projeto, é só ele respeitar os 11, os 11 vereadores. Acatar, o SAAI vai diminuir a conta do cidadão matense. O vereador apresentou no plenário o talão de água de um morador de um bairro periférico da cidade com uma taxa de R$ 600,00 para pagamento. Coloca aí a conta do senhor lá do litorâneo, aposentado, que ganha um salário mínimo. Ele ganha um salário mínimo. Olha a conta dele. R$ 699,00. Ele ganha um salário mínimo. Nesse mês, veio R$ 699,00. Tarifas atualizadas conforme o Decreto Municipal 15342, barra 2023. Mudando de assunto, há 15 dias, ocupando uma área de 294 hectares da Fazenda Coqueirinho, em São Mateus, o MST cumpriu o acordo para desocupar o local sem a necessidade da força policial. Mais de 200 famílias do MST que, desde o dia 16, ocupavam a Fazenda Coqueirinho, na BR-381, no quilômetro 16, em São Mateus, saíram do local na manhã desta terça-feira de forma pacífica. O Tenente Coronel, que comanda o 13º Batalhão da PM, conversou com nossa equipe sobre a desocupação. Nós temos todo um protocolo de atividades para esse tipo de situação, onde a Polícia Militar acionou o protocolo, trazendo viaturas de Vitória, BME e outros, para que nos dessem apoio para cumprir essa reintegração com a maior ordem judicial. Então, chegamos hoje aqui, já sabíamos que havia movimentação ao longo do dia de ontem e da noite, sabíamos que eles já estavam se retirando e realmente hoje a gente chegou e a área estava totalmente liberada já. A reintegração acontece após o juiz Lucas Modenese, da primeira vara cível de São Mateus, deferir o pedido de liminar da empresa proprietária da fazenda, que já foi uma das grandes produtoras de farinha de mandioca da região. Após deixarem o local, os manifestantes seguiram para o centro do município, com carros de som e gritando palavras de ordem. MSP! MSP! A Polícia Militar acompanhou de perto a manifestação. Um homem foi morto a golpes de facão em Jaguaré. O crime aconteceu no bairro Novo Tempo, na madrugada desta terça-feira, na cidade de Jaguaré. De acordo com a polícia militar, uma viatura foi acionada para ir ao local e se deparou com uma vítima em óbito. O nome do rapaz não foi divulgado. Os militares apuraram que o jovem de 22 anos e o autor do crime se desentenderam e entraram em luta corporal. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. O criminoso conseguiu fugir, tomando rumo ignorado. Muito bem, Penélope. Esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Obrigada, Jota. Morreu o capixaba Chico Lessa nesta terça-feira, aos 75 anos. O artista, que enfrentava um câncer de esôfago desde janeiro, estava internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, quando sofreu complicações nos últimos dias. A morte foi confirmada por Ariel Lessa, filho do artista. A gente vai para o intervalo e na volta mais notícias para você.